Hoje nós vamos falar do Saeb. Mas o que é o Saeb? É um sistema de avaliação da educação base. Para quem tem dúvida, os participantes da prova são os alunos do ensino fundamental do segundo, quinto e nono ano e do ensino médio o terceiro ano. Qual a importância dessa prova? O resultado das avaliações é usado para calcular o IDEB, Índice D, Desenvolvimento da Educação Básica. As provas irão contemplar as competências e habilidades previstas pela BNCC, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e Língua Portuguesa. As avaliações serão aplicadas no período de 21 de outubro a 1 de novembro. Você não pode ficar fora dessa. Você não é mais um. Você é a pessoa decisiva para o Saeb. É muito importante que você participe. E aí Obrigada. E aí Legenda Adriana Zanotto